Fala galera, mais uma vez, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, é campeão, a mulher é campeão, é o galo que na minha opinião e de uma porrada de gente, era só questão de tempo para receber a taça, porque eu acho que já tem umas 5, 6, 7 rodadas para trás que toda vez que eu faço algum vídeo do Atlético Mineiro aqui, eu falo que o Atlético Mineiro é campeão então para você que está querendo de paraquedas aqui, eu não falo do galo, não é de hoje eu falo que o galo é campeão brasileiro em 2021 e já tem uma porrada de tempo então, antes de você escrever uma agineira aqui no canal, porra, tu viu os vídeos antes, para não falar besteira eu venho falando que o galo é campeão há muito tempo, campeão por justiça há muito tempo agora nem por isso eu vou deixar de fazer as minhas análises e falar quando eu tiver que falar igual, dirigentes, torcedores, repórteres, torcedores do Atlético Mineiro falaram muito de outros campeões, menosprezaram muito ou diminuíram muito a conquista de outros títulos de outros times e que hoje estão sofrendo a mesma coisa qual é o papo que estão dizendo hoje? uma porrada de torcida que a arbitragem e a CBF com a tabela, com a mudança de tabela favoreceram o galo é isso que se fala pelo Brasil da mesma maneira que a torcida, dirigentes do galo e jornalistas que cobrem o galo eles são torcedores do galo diminuíram outros campeonatos de outros times estão fazendo a mesma coisa com o galo é assim que funciona é assim que funciona fazer o que? adianta falar alguma coisa? não adianta não adianta quem é que passou de ir de pedra a vidraça agora a vidraça é o galo vai todo mundo tacar pedra é assim que funciona tá certo? não pra mim não tá certo a gente tem que valorizar o título igual eu tô valorizando o Atlético Mineiro é campeão brasileiro de 2021 por justiça foi o melhor time ponto mas vão falar igual falaram do campeão do ano passado do campeão do ano retrasado do outro campeão do 2018 do 2017 2016 sempre tem alguém falando do campeão que teve uma ajuda que o VAR ajudou que a CBF ajudou que não sei quem ajudou sempre falam que teve uma mala preta uma mala branca isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer e agora a vidraça é o galo mas irmãos uma boa o galo é campeão por justiça e ponto ponto e o galo como é que o galo se tornou campeão nesta quinta-feira dia 2 de abril de 2021 tivemos um jogo atrasado pela 32ª rodada do campeonato brasileiro mais uma dessas mexidas aí que é vamos ser bem sinceros é essas mexidas da CBF e aqui eu não estou demais mais mais não as mexidas da CBF são casadas as mexidas da CBF são casadas antes que vem um cheio de babaquice aqui no canal falar um montão de merda sem ver o vídeo inteiro estou feliz que o galo foi campeão foi campeão por justiça por justiça porque a gente já teve alguns campeonatos que o campeão sinceramente não jogou nada para ser campeão não jogou nada vamos lá ano passado o campeão foi o Flamengo fez uma campanha mais ou menos mas o internacional não quis pegar o campeonato era para o Inter ter sido campeão então foi um título onde a gente ficou meio assim de 2019 quando foi campeão não foi campeão por justiça com 90 pontos é recorde aí quando teve o Palmeiras campeão foi campeão por justiça agora aquele campeonato do Corinthians lá atrás com aquele time horroroso que jogava todo atrás do Carilho eu não achei justo segundo turno foi horroroso fez um segundo turno horroroso foi campeão porque o primeiro turno foi excelente então tem alguns campeões que a gente fica meio assim mas esse do galo é por justiça é por justiça não tem o que falar então os mimizentos aí que entra no canal ah ele é clubista ele é aquilo irmão o galo foi campeão por justiça e eu venho falando isso aqui há uma porrada de tempo beleza então vamos lá e parabéns ao galo parabéns à torcida pela festa show de bola e tem um detalhe que eu já falei e vou falar de novo pela grandeza que o Atlético Mineiro tem porra ser apenas o segundo campeonato brasileiro é porra pela grandeza do Atlético era pra ter mais mas a torcida espera que agora comece uma era a partir desse título de mais títulos porque o galo com o tamanho que tem não pode ter só dois campeonatos brasileiros ou eu estou falando besteira e esse segundo título do campeonato brasileiro vem através desse jogo Bahia e Atlético Mineiro pela 32ª rodada uma rodada atrasada e vamos ser bem sinceros eu falei e vou repetir essas mudanças da tabela da CBF não tem nada de ah pra ajustar é tudo casado irmão é igual luta de MMA casada sabe aquelas lutas casadas que pega um lutador com outro lutador aí vê as características essa luta aqui vai dar vai dar bom e faz a luta essas mudanças de tabela da CBF são tudo casadas são tudo casadas Bahia desesperado desesperado lá no Z4 e o Atlético Mineiro empolgado porque tinha ganho a última partida em casa já tinha comemorado pá coisa e tal mas matematicamente tava faltando dois pontos e se não decidisse contra o Bahia ia decidir contra o Bragantino mas já queria e era óbvio já garantiu o título pra ir em casa contra o Bragantino apenas fazer festa se enfrentaram placar do jogo Bahia 2 Atlético Mineiro 3 agora uma coisa é o título incontestável do Atlético Mineiro outra coisa é o jogo jogo é uma coisa o título é outra beleza o jogo é uma coisa o título é outra e aqui eu vou lembrar principalmente pra torcida do Bahia irmão campeonato brasileiro é de pontos corridos aqui no Brasil os pontos corridos não é muito justo a gente sabe mas é de pontos corridos não adianta você fazer um jogo brilhante e ganhar de um time forte se você perde os outros não adianta não adianta é eu vou dar um exemplo com o próprio Galo daqui a pouco tá com o próprio Galo então a gente vai falar de Bahia 2 Atlético Mineiro 3 então já vou pedindo a você meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Ezequiel Magalhães eu peço que você curta compartilhe inscreva-se no canal dê o seu like ative a notificação coloque seus comentários entre no nosso WhatsApp 022-992254-512 tá aqui embaixo na descrição do canal você vai lá dizer o seu nome o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só pra lembrar é pra falar de futebol não é pra falar de política e nem de religião se você quiser ajudar o canal a crescer você pode ajudar através do Pix que é o número do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Pix que é você pode ajudar através do Pix que é o número do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Superchat quando estivermos fazendo lives e você pode se tornar membro do canal com uma galinha aqui embaixo de azul você se tornando membro você ajuda o você ajuda o canal a crescer beleza então vamos lá galera é deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada aqui rápido rapidamente só aqui uma classificação deixa eu ver deixa eu ver aqui e e libertadores primeiro quero ver aqui a data que começou o campeonato brasileiro o Atlético Mineiro começou perdendo em casa para o Fortaleza de 2 a 1 estou perdendo que era um dos adversários Fortaleza disputou lá na parte de cima da tabela até o final o Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza na primeira partida mas ganhou a outra aí vamos lá para outro adversário que disputou o título até um determinado momento com o Atlético Mineiro o outro adversário os outros adversários foram Flamengo e e Palmeiras vamos lá o Atlético Mineiro jogou contra o Palmeiras pelo campeonato brasileiro no primeiro turno e ganhou de 2 a 0 a primeira partida deixa eu ver aqui jogou acho que também com o Flamengo e ganhou a primeira deixa eu ver deixa eu ver aqui dá uma olhada acredito que consigo pegar não queria ver o sacanagem saiu aqui todos os jogos eu só queria ver os jogos do do Galo era só isso que eu eu queria ver os jogos do Galo contra deixa eu ver aqui ó o Galo contra o Palmeiras ele empatou de 2 a 2 um jogo deixa eu ver o outro deixa eu ver ó contra o Palmeiras o Galo ganhou uma empatou a outra contra o Flamengo o Atlético Mineiro ganhou uma e perdeu a outra ou seja contra os adversários diretos ali no caso Fortaleza que estava ali ganhou uma perdeu a outra contra o Flamengo ganhou uma perdeu a outra contra o Palmeiras ganhou uma empatou a outra por que que eu estou falando isso não não especificamente pro Galo porque o Campeonato Brasileiro é pontos corridos não adianta se o Galo tivesse perdido as duas pro Flamengo o Galo não ia ser campeão ia ia ser campeão do mesmo jeito mesmo que tivesse perdido as duas pro vice campeão que é o Flamengo se tivesse perdido as duas pro terceiro colocado que é o Palmeiras o Galo ia ser campeão ia ser campeão do mesmo jeito campeonato é pontos corridos então não adianta você ganhar de um time forte e perder os outros isso eu estou falando pro time do Bahia que o time do Bahia ganhou de alguns times fortes mas e aí pra alguns times fracos o Bahia não conseguiu ganhar pra adversários diretos o Bahia não conseguiu ganhar então cara é o Bahia chegou na situação que tá porque ganhou alguns jogos esporádicos e o Atlético Mineiro foi campeão porque teve algumas derrotas mas jogou o campeonato não jogou apenas um jogo porque tem time que joga pra um jogo dá vida por um jogo 38 rodadas você tem que dar vida pra fazer pontos principalmente contra aqueles times que você sabe que é mais fraco então o Atlético Mineiro foi perfeito em relação a isso em relação a outras coisas agora vamos pro jogo bom é Bahia 2 Atlético Mineiro 3 eu venho falando aqui e não é de hoje que o grande problema do treinador do Bahia é armar o meio de campo ele tem dificuldade pra armar o meio de campo quando ele consegue armar alguma coisa no meio de campo o meio de campo só marca ele não consegue atacar e isso é um problema do treinador se você pegar o Bahia o meio de campo do Bahia é simplesmente uma passagem de bola porque acaba quem cria são os jogadores de lado irmão você não pode deixar na conta de Rossi Raí Nino e Matheus Bahia pra eles criarem eles organizarem as jogadas esse é um erro fatal e isso o Guto faz no Bahia como fazia no Ceará se você tiver dois jogadores na frente que jogam mais aberto mas sejam meio campistas de criação até pode ser agora quando você tem dois jogadores só de velocidade e dois jogadores dois laterais que não tem característica nenhuma de meio de campo que também é só de velocidade que principalmente é o caso do Nino como é que você não arma o meio pra ser o cérebro do time então o ponto crucial do Bahia é o meio de campo seu treinador não sabe montar e aí e eu venho falando isso há uma porrada de tempo falavam isso no Ceará achei que ia mudar chega no Bahia o Guto tem o mesmo problema começa o jogo o jogo um pouco amarrado o Bahia se defendendo armou o meio de campo ali pra se defender criou algumas oportunidades as melhores oportunidades foram claramente do do Atlético Mineiro o Nath teve uma grande jogada quase que saiu o gol numa falha de tempo de bola do Matheus Bahia um lance do lado direito do lado esquerdo pro lado direito aonde ele errou o tempo de bola não acertou a bola sobou pro Nath ele entrou na área o goleiro pegou o goleiro do Bahia já tinha feito algumas defesas o Bahia teve chance o início ali já mais ou menos do que poderia acontecer numa bola parada com o Luiz Otávio que ele deu uma cabeçada quase que poderia ter saído o gol ou seja no primeiro tempo foi um jogo amarrado aonde o Bahia conseguiu anular muito ali o Atlético Mineiro o Vargas não entrou bem o Hulk tava tentando mas você via que os gols que saíram no segundo tempo foram desenhados no primeiro o Luiz Otávio numa bola parada o Gilberto tentando se movimentar dentro da área aí eu vejo uma porrada de gente criticar o Gilberto e não para e pensa quem tá querendo jogada pro Gilberto é Rossi Raí ô bicho o Raí é bom jogador é mas ele não é armação o Rossi não é armação? não Nino Paraíba ele vai jogar dentro da área o Matheus Bahia também quem tem que fazer essas jogadas é o Mente Campo agora não adianta você pegar o Rodriguinho não adianta você pegar o Arrascaeta você pegar o Nátio Fernandes do Atlético Mineiro joga ele no meio de campo e fala se vira porra o cara não vai jogar não vai jogar você pega o Vina você pega o Teran do Atlético Paranaense você pega o Veiga do Palmeiras joga nesse meio campo do Bahia e fala meu irmão se vira não é assim por melhor que os caras sejam os caras não vão jogar não vão jogar não vão jogar porque não tem nada bota o meio campo e bota o cara ali e ali o meio campo do Bahia é simplesmente uma passagem não é o setor crucial para o Guto são as gestões laterais então irmão o Gilberto vai sofrer sempre aí o Rodalega o Rodalega tem uma outra característica o Rodalega vem até aqui atrás o Rodalega tem uma característica de armação e é por isso que eu não entendo porque ele não insiste com o Rodalega e Gilberto joga o Rodalega para armação porra que o cara consegue fazer isso mas não então a gente fala mas não vai discutir o treinador é esse ele como muita gente já falou o Gordiola pá o rei é isso e aquilo aí pergunta porra porque que o o Guto nunca foi treinar no eixo nunca se deu bem no eixo preciso explicar por que não preciso então o primeiro tempo teve indícios de como poderiam sair os gols o Keno chutando de fora da área o Rooks chutando de fora da área a bola parada do Luiz Otávio algumas mexidas que o Gilberto dava o Gilberto estava caindo pelo lado direito ninguém pode falar que o Gilberto não se movimenta se movimenta mas irmão tem que ter alguém que pensa e o cara ficar sozinho ele fez uma grande jogada pelo lado direito ele se movimenta dentro da área de vez em quando ele tem que sair dentro da área porque ele não recebe bola porra aí fica difícil irmão fica difícil então o primeiro tempo foi mais amarrado porque o Bahia amarrou mais o jogo e foi até uma tática inteligente pra não sair perdendo o primeiro tempo mas o primeiro tempo foi eu achei o jogo bem equilibrado mas as melhores chances foi do Atlético Mineiro mas o Atlético Mineiro caiu um pouco na armadilha ali defensiva do Guto isso o Guto sabe fazer vai pro segundo tempo segundo tempo o Guto Ferreira e o Bahia tiveram lampejos de criatividade e o Bahia começou pra cima bem melhor criando oportunidades até que saiu o gol de bola parada ok? Luiz Otávio igual ele já tinha feito no primeiro tempo 1x0 o Bahia deu uma baixada de bola no Atlético Mineiro o Galo sentiu Bahia continua empolgada a torcida empolgada ah e o gol segundo gol se eu não tiver enganado sai de um erro no zagueiro do Atlético Mineiro não tem time perfeito de novo já teve erros da zaga do Atlético Mineiro de bote errado na Libertadores e custou a vaga afinal que de repente o Atlético Mineiro poderia ser o campeão da Libertadores e ser campeão brasileiro se tivesse passado pelo Palmeiras então não tem time perfeito e time imbatível e aqui eu não estou criticando eu estou falando que é uma realidade não existe se não o Palmeiras era o campeão brasileiro e olha aí campeão sul-americano no Atlético Paranaense da Libertadores é o Palmeiras do Brasil o Atlético Mineiro e assim está indo não existe time imbatível ou perfeito se não o cara ganhava todos os campeonatos óbvio né um time apenas ganhava todos houve uma falha roubada de bola Gilberto se antecipa a zaga 2 a 0 Bahia torcida ao delírio Bahia fora da zona de rebaixamento Atlético Paranaense na zona de rebaixamento Bahia se empolga já vai pensando no Fluminense só que o Bahia o Atlético Mineiro sentiu o primeiro gol sentiu o segundo só que emocionalmente o Atlético Mineiro está muito mais forte e o Bahia muito fragilizado apesar dos 2 a 0 o Bahia dá espaço como o Bahia já tinha dado espaço no primeiro tempo Kuka faz as mudanças e logo no início que uma dessas mudanças que foi o Natan que entrou ou não me lembro se foi o Sasha recebe a bola e se você olhar no lance o Sasha o Sasha ou o Natan ele olha pro Luiz Otávio ele olha pro Luiz Otávio posiciona o corpo e gira o Luiz Otávio coloca o pé ele bate na perna do Luiz Otávio e faz aquela alavanca e ele cai irmão pênalti 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 o Hulk bate faz 2 a 1 não passa muito tempo o Bahia apaga deixa o Keno completamente livre ele pega a bola pelo lado esquerdo ah e o Keno já tinha feito essa jogada umas 3 ou 4 vezes durante o jogo e ninguém marca o Keno o Keno pega a bola joga pro lado ufa 2 a 2 Bahia vai pro ataque perde a bola a zaga vem correndo de costa igual um louco entrando pra dentro da área o Hulk recebe a bola o Keno vem pelo meio quando o Hulk passa a bola pelo lado direito o Keno já vem correndo levantando o braço jogador tético mineiro olha toca pro Keno sem ninguém marcando o Keno ele coloca a bola onde quer 3 a 2 igual de mão Bahia fez 2 gols tomou 1 de pênalti deu um branco em 5 minutos o Galo liquidou a partida e sagrou-se campeão simples assim simples 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 assim deixa eu até dar uma olhada aqui Hulk aos 73 Keno aos 74 e Keno aos 77 ou seja em 5 minutos o Atlético Mineiro meteu 3 gols 3 gols o Bahia em 5 minutos fez 2 a mesma coisa em 5 minutos o Bahia fez 2 gols só que o Atlético Mineiro em 5 minutos fez 3 porque o do Bahia foi os 62 ou os 66 fez 2 gols quem foi mais eficiente foi o Atlético Mineiro o Galo sentiu o gol e bateu a cabeça tomou 2 o Bahia sentiu o primeiro gol bateu a cabeça e tomou mais 2 fazendo 3 tem como falar que não foi merecido a vitória do Galo lógico que foi principalmente por isso aqui lógico time tinha mais mas o jogo era parelho mas principalmente por isso aqui pelo psicológico o psicológico do Atlético está lá em cima o do Bahia no pé então justa a vitória do Galo e justo o título também do Galo justo justo agora o Galo vai para o próximo jogo para comemorar com a torcida e depois vai dar uma folguinha para a galera porque o Galo ainda tem uma outra final que é contra o Atlético Paranaense pode terminar com mais um título sensacional para o Galo merece por todo o esforço que fizeram e o Bahia vai para o próximo jogo com a corda completamente no pescoço no Z4 vai enfrentar o Fluminense tem agora o Grêmio na sua cola vai ter que torcer para que o Atlético Paranaense que joga contra o Cuiabá de repente perca sei lá ou o Cuiabá perca porque está os dois na frente está os dois na frente do Bahia Cuiabá e Atlético Paranaense bom se esse jogo der empate se esse jogo der empate o Bahia mesmo que ganhe do Fluminense vai continuar na zona do rebaixamento porque se der empate o Cuiabá vai para 44 pontos o Bahia se ganhar não pega chega aos 43 e o Atlético Paranaense vai aos 43 só que o Atlético Paranaense tem 12 vitórias o Bahia só tem 10 então o Bahia se ganhar do Fluminense fica com os mesmos 43 só que uma vitória a menos aí o Bahia vai jogar a sua vida no jogo contra o Fortaleza tendo que ganhar do Fortaleza e rezar para que Juventude Cuiabá ou Atlético Paranaense percam seu jogo para o Bahia não cair Bahia respira por aparelhos Atlético Mineiro já campeão no Campeonato Brasileiro a gente já sabe quem é o campeão já sabe quem é o segundo colocado e já sabe quem é o terceiro campeão Atlético Mineiro segundo colocado Flamengo que não dá para ser alcançado pelo Palmeiras e o terceiro colocado Palmeiras que não dá para ser alcançado pelo quarto colocado que a diferença de pontos não deixa o quarto colocado é o Corinthians que está com 56 e o Palmeiras com 50 com 62 então ali não dá faltando dois jogos ele vai chegar ali aos mesmos 62 mas o Palmeiras perca mas o número de vitórias do Palmeiras é 19 então o Palmeiras já é o terceiro colocado então meus amigos essa foi a minha análise Bahia respirando por aparelho e o Galo bicampeão parabéns ao Galo merecido porra Bahia ainda dá ainda dá ainda dá depende só do Bahia não mas não é impossível o problema é que o Bahia não consegue fazer a sua parte aí irmão e vamos ser bem sinceros o Guto também não ajuda porra um abraço fui